O cara pegou o palo e meteu o louco, né? Meteu a sequela. Meteu a sequela. O que você ia botar de roda nesse carro? Eu queria botar uma Stuttgart 18. Não, é muito grande. Sério mesmo? Se você já sintonizou aqui no canal da Rádio Vox, já convido você a se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, eu sou o Rodrigão Reis. Hoje estamos aqui na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, para compartilhar com vocês essa combinha 1996, numa pegada camper, do nosso brother Alexandre Sequela. Eu quero saber por que o apelido dele é Sequela. Quem vai estar participando desse vídeo com a gente hoje também é o nosso brother Marcos Boteiro, que também está fazendo uma trip com a gente aqui no Rio, gravando esses carros. Então, bora lá, sintoniza aí. Vamos chamar os dois para a gente conferir a customização dessa combinha 96. Fala, Alexandre. Fala, Rodrigão. Você está bom? Tudo bem? Cara, eu estou rindo aqui. Uma pena que a gente teve um promenho de áudio aqui, mas ele me chamou de Marcão durante a gravação aqui. Mas está valendo. Alexandre Sequela com a gente. O Marco Boteiro também está lá atrás aí, dando pitaco dele nessa combi. Mano, primeiramente, obrigado por ter recebido a gente aqui no Rio de Janeiro. Marcão, obrigado por estar participando aqui comigo. Eu te agradeço. Mais uma vez. Nós estamos numa trip aqui no Rio de Janeiro com o pessoal... Na verdade, nós viemos para o evento do Família Ferruge, né? Domingo, né? Domingão. E aí a gente chegou aqui na quinta-feira, o Marcão na sexta, a gente começou a gravar os carros da galera, só que, meu amigo... É muito. É muito carro. A gente vai precisar voltar para cá para estar compartilhando com vocês as customizações da galera aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos umas duas semanas direto para gravar tudo, porque é muito carro. E o calor, mano? É. Rio de Janeiro, né? É só o que dói. Olha, então tem um problema. A gente nunca chega aqui e aproveita a cidade. É sempre chega, trabalho, vai embora, trabalho. Não vai nem... Não, tem que... A próxima vez tem que ir na praia. É, com certeza. Demorou. Olha, Alexandre, chega aí, velho. Chega aí, Rodrigão. Primeiramente, por que que é sequela? Longa data, uma história de longa data. Começou em 2000, 2000 e pouquinho, 2001, que eu tinha uma palhozinho 1.0 Fire. Ah. Classic, hein? É. E aí eu fiquei com o carro mais ou menos 15 dias original, não aguentei. Montei um kitzinho padaria nela, simples, simples, simples. Não, mas você era rachadurzinho? Não, mas eu gostava do espirrinho. Do espirrinho. Do espirrinho. Um ponto zero pra rajar, não dá, né? E aí ficou naquela história, né? Que monta um carro turbo, sempre bota mais um golinho, mais um golinho de pressão, mais um golinho. Dizem que quando tem um carro turbo, você tem que soldar a porca, porque senão vai dar a Merlin, né? E cheguei nesse ponto, fui aumentando, enrolando o parafuso lá e num dia eu soldei. Dois quilos em um, dois quilos em dois. Meu Deus do céu, cara. E o rolo original e aí o pessoal ficou, né? Ficou sequela, ficou sequela e o carro não quebrava. O sequela é porque, pra gente que é de São Paulo, o sequela deve ser tipo, você é louco, é isso? É, mais ou menos, mais ou menos. O sequela, eu imaginei que tipo, mano, você teve um acidente e ficou alguma sequela. É, justamente, né? Não, mas é isso. Cara, vamos falar desse projeto aqui. Essa foi tua primeira Kombi, né? Meu primeiro Hercule. Tô primeiro Hercule. De onde surgiu a paixão pelo Hercule? É da vida da gente. Sempre teve uma passagem com o meu avô e meu pai, depois com o Kombi, né? E aí, tentou a oportunidade de ter a minha e já era aquela paixão de ter um carrinho grande e tudo da família e a gente fez isso daí. Mas você tem família grande, não? Não, eu tenho dois filhos só. Só? Só. Bom, então, mas com certeza deve estar pensando que tem mais uns quatro, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. É isso aí. E aí, você achou essa Kombi aonde? Era do tio do amigo meu, que ficou largada pra fazer, pra fazer, pra fazer e um dia ele me ligou, quer comprar o carro? Eu quero. E aí o carro veio bem cansadinho, né? E aí a gente começou a fazer a obrinha nela e deu no que deu. Cara, linda. Marcão, o que você fala do carro, velho? É assim, muitas pessoas lá no canal falam que eu não tenho, eu não combino com o Kombi. Ah, que você não tem jeito pra andar, não combina com o Kombi e tal. Mas o que eu falo pros caras? Eu tô começando agora a olhar pra Kombi com outros olhos depois que eu via do Rodrigão, você vai vendo outras no roleio. Eu já tô apaixonado, né, mano? Demais, né, cara? A do Sequela, velho? Se é assim que eu posso te chamar, né? Por favor! Se é que tá falidado, né? Por favor! O carro foi feito no mínimo no detalhe, né, Rodrigão? O cara pensou em todos os acessórios, pensou na roda, a interna do carro a galera vai ver que é surreal. É surreal. É a cereja do bolo, né? Maravilhoso. 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 Sequela, e aí essa Kombi já era essa cor ou não? Não, era toda branca, toda branca. Que cor que é? É uma tonalidade, um bege mais claro? É um branco lótus, né? É um branco lótus, cara. É um branco lótus. Ela não era esse branco? Não, não. Provavelmente deve ser o branco polar ou o branco geada, que é o tradicional que vem, que é aquele bem branco-branco mesmo. É, é. Não, eu vou falar uma coisa pra você. É a primeira vez que eu vejo uma Kombi branco lótus, velho. A sua não é? Também? Não, a minha é um bege. Ela é um pouquinho mais escura que essa daqui. Caramba, eu achava que era. E pelo que eu percebi aqui também, o teto é branco. É um branco cristal, né? Um branco cristal. Então ela tem aqui, ó, no bege, desculpa, no branco lótus. E aqui em cima o branco cristal. E ele fez um contraste aqui com essa tonalidade marronzinha. É, ficou parecendo um friso, né? Uma tonelinha aqui que fez com o marrom, que ficou bem legal, cara. Justamente. Cara, e aí? Pegou a Kombi, sentou, falou, vou desenhar um projeto. Quis fazer a frentinha de uma Kombi a T2. E... Quis botar a setinha, quis botar a milha pra ficar bem parecida, né? É, e a gente foi levando, né? Fui tentando copiar um negocinho mais parecido com a alemã, né? Você teve muito tranco pra fazer? Eu tô te fazendo uma pergunta aí, sabe por que eu vou fazer essa pergunta? Porque não desmerecendo os profissionais que já existem aqui no Rio de Janeiro. Mas no evento, não sei se você se deparou com muitas pessoas te perguntando, mas os caras falavam, pô, aqui no Rio a gente é escasso de algumas mãos de obras. E aí os que tem, a gente tem que enfrentar uma fila grande, porque é só os que tem. Como que você pode falar isso? Foi tranquilo você fazer todas as modificações do carro? Não, não foi. Não foi tranquilo. Arrumar a mão de obra foi difícil. Aí eu fiz lá com o Léo da garagem em 997. Durante a pandemia eu tirei esse carro de uma outra oficina. Não que a pessoa fosse capacitada, mas não tava me atendendo do jeito que eu queria. Tá, tá. E aí eu liguei pro Léo, Léo, tu faz o carro, ele traz pra cá, agora que eu faço. Aí eu mandei o carro de guinche pra ele, mais duas caixas de peças e foi. Puta merda. Demorou quanto tempo esse projeto pra ficar pronto? O projeto todo, 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 demorou quase dois anos, né? Mas também? Quase dois anos. É relativamente teórico. Vai, vamos fazer pelo que o carro tem. Pelo que foi feito no carro, né, cara? Com certeza. Mas foi dois anos parado ou você foi, tipo... Porque assim, eu não tenho paciência, velho. É difícil, é difícil. Dois anos parado, eu prefiro ir fazendo assim. Ah, eu vou fazer, faço a roda. Aí pra fazer a funeca... Aí vai curtir no carro, né? Vai curtir no carro andando, né, mano? Pra ir nos rolê, porque foi dois anos parado? Não, ele fez em seis meses a primeira etapa. Aí fiz o interior mais simples e tudo. E depois foi a outra parte lá no Fritz, né? É, a interna desse carro. Desse carro é sensacional. E aí ele acabou o interior. Chique. Agora você tá curtindo? Agora eu tô começando a curtir o carrinho. Tô maravilhado. Marcão, vamos dar um 360 aqui? Vamos. Pra gente mostrar essa colminha, né? Cara. Você vê, ela tá aqui calçada no... Calçada não, né? Com os farózinhos de milha-rela. Que ficou chique, né? Ficou bem bacana. Colocou também aqui a setinha da Kombi alemã, né? Da T2. Um detalhe, né? No caso, a T2, as originais, ela tem essa gradinha curvada aqui. E ela tem aquele estribo que vai ali embaixo. Mas o Sequel optou por só colocar a setinha aqui no momento. Retrovisõezinho cromado da Amp. E as rodinhas foram e daí o aro 17. Agora chega aqui, Sequel. Chega aqui. Você não pensa em antes que eu... Desculpe que te cortava, Rodrigão. Você não pensa em colocar aqueles frizzes assim. Você tem na sua. Ah, então eu até comentei com ele sobre isso aí e também ficaria legal. Você não pensa? Peço, peço sim. Mas eu quero que Sequel chegue aqui. Porque ele me falou uma coisa aqui nos bastidores aqui fora. Chega, 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 chega aqui. O cara pegou o palo e meteu o louco, né? Meteu a Sequel. Meteu a Sequel. O que você ia botar de roda nesse carro? Fala pra mim. Eu ia botar uma Stuttgart 18. 18. Não, é muito grande, né? Sério mesmo? E aí o pessoal, todo mundo caiu de pau em cima de mim. Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Bota 15. Eu, tá, 15 também não vou botar não. Bota 17. Aí eu já gostava dessa rodinha e a gente botou essa rodinha 17. Foi lhe dar, né? Você fez caixa de roda alguma coisa? Não, não. Puta-se, você não ia fazer? Não, não. Nas 18 você ia sofrer. Ia perder pneu pra caramba. Nossa, literalmente, cara. Caramba, velho. Ainda bem, graças a Deus, que você tem amigo, né? Ainda bem, né? Quem foi o cara? Vamos dar uns créditos. Foi o Léo da 997. Ah, grande Léo. O Instagram dele tá aqui embaixo. Valeu, Léo Zitor, você é o cara, mano. Amém, saúde. Não perdemos um soldado, hein, mano? Literalmente. Que bom, ficou da hora. Gostei das rodas, Rodrigão. Tão aqui, as phone dial, roda 17. Perfil de pneu que a gente tem aqui? 40. 40. Suspensão foi feito o quê? Suspensão é manga de eixo, né? Invertida. Lá do Fernando, da AirVolx. Pino roletado. Aquele kitzinho dele, né? Básico. E depois foi feita a castanha, né? E pega, mano? Um pouquinho pega. Um pouquinho pega. Um pouquinho pega. O que que pega? Ela pega na altura, né? Quando desce um pouquinho. Ah, a caixa. A caixa. É, pega na caixa ali. Mas é o limite, né? A minha mesmo na 15 também pega um pouco. Às vezes você pega... Você tá na rodovia, pega uma saliência muito grande, ela dá aquela... É uma beliscada. É, uma beliscada. Vamos ser coerente e conveniente. A Kombi, infelizmente, pra baixar tem que fazer a caixa. É, verdade. Né? Baixar que eu digo assim... É... Tem nego que quer baixar espancado. Uhum. Que aí tem que fazer muito a caixa. E tem pessoas que querem baixar o mínimo. Mesmo assim ainda se pega muito. Aí vai ter esse pequeno... Mas não é um negócio também que você fala... Mas o certo seria fazer a caixa pra não ter zero problema. Mas ficou lindo. Eu fiquei com receio de fazer que o carro ainda tá todo íntegro, né? Cara. Se liga. Olha isso aqui, velho. Se liga. Como é que o cara ia cortar essa caixa, velho? Não tem como. Ó. Ó aqui, ó. Ó o acabamentinho, borrachinha. Não, aproveitar que a gente já tá aqui, né? Vou mostrar essa interna que ele fez aqui, cara. Maravilhosa. Maravilhosa. Feita aqui no buclê. Couro aqui, né, Sequel? Ele vai dar uma voltinha lá pra ele. Vai lá. Entra lá pra compartilhar com a galera aqui, ó. Mano, maravilhoso. Não, o carro é sensacional, mano. Fala um pouco dessa interna aí, cara. Essa interna, assim... É... Eu fui lá... Sou muito amigo do Arthur, do Fritz, né? Uhum. E aí eu falei com ele... Eu tinha feito já o interior, não gostei. Arthur. Elabora, faz um projeto legal aí pro interior da minha Kombi e tá na tua mão. Maravilhosa. Ele, meu perfil, estudou meu perfil, o perfil da minha família, da minha esposa, dos meus filhos e montou isso daí. Isso daí. Ele fala, montou isso daí. Maravilhoso do céu. É, humildade e humildade. Vocês são muito humildes, viu? Ó, eu vou compartilhar com vocês. Olha o detalhe que ele fez aqui no tabeliê da Kombi, né? Em couro. O volante aqui também encapado. Agora o que me chamou mais atenção. Além do buclê que tá nessa tapeçaria, olha isso aqui, velho. Olha o capricho dos caras. Cara, o Fritz tinha me falado esse cinto, o detalhe do cinto. Era tipo de aeronave, não é? O acoplamento de aviação. De aviação, cara. Olha isso, cara. Tinha me falado alguma coisa lá que é assim, né? Não, e esse acabamento aqui também, né? Ó. Aí você faz assim. Igual, pronto. Você tá no avião. É igualzinho. O show já era. Mano. Maravilhoso. A gente foi lá ontem, né? Hoje é dia 18 aqui. A gente foi no dia 17 conhecer. A empresa do cara é maravilhosa. Quem é do Rio e não conhece, que tinha muitas pessoas que lá no nosso Instagram, tanto no meu quanto no seu, falou que não conhecia. Eu falei, pô, no Rio de Janeiro e não conhece. Difícil, né? É difícil. Cadê a sequela que sumiu? Tá lá, ó. A sequela tá por lá. Chega aí, mano. Deixou nós no vácuo aqui. Vamos falar dessa traseira aí. Perfil de pneu na traseira. É o mesmo da dianteira? É o mesmo. Tô pra mudar, né? Quero botar um pneuzinho mais cheio, um pouquinho, mais larguinho. E aí vai ser o próximo passo agora. Aqui você tá andando só com o facão regulável? Facão regulável. Só de facão regulável. Com drop, né? Sim. E não pega, né, Marcão? Você viu aí? Nada, nada, nada. Aqui eu só acho que só tem um problema. Se furar o pneu... Ah, meu filho. Mas isso aí é... Como? Todo combeiro. Todo combeiro que anda rebaixado, furou o pneu, já pega o celular, já chama o guincho. Tchau, obrigado. Tempo Kombi, já aconteceu com você? Cara, aconteceu uma vez lá na garagem da Shark, mas ela furou o pneu lá. E aí os caras lá mesmo já levantaram ela no macaco. Você não teve trabalho. Soltaram o amortecedor, já fizeram o que tinha que fazer lá e já era. Porque tem que soltar o amortecedor, é meio problemático, mas bom, enfim. Mas é, fica lindo, né, cara? Olha que carrinho legal. Daqui a pouco a gente vai pra interna dela. Então eu vou mostrar os detalhes aqui na traseira dela. Aqui é uma luz de negrana da Amp, ó. É. Não é? É a Epezinha. Clássica, hein? Rara ver essa daqui, hein, Marcão? É diferente. Difícil. A mecânica dela tem o que, você com ela? Tá original, 100% original. Vou começar a mexer na mecânica agora. Tô vendo até com o Léo da garagem 991, né? Dá uma melhorada nessa mecânica que é sofrida pra estrada. Ó, vou dar uma dica minha. Cambinho 833, tá? Boa, é. Marcão já andou na minha, viu como é que era, mano? Chato. A minha linha vai que vale a estrada. Não, cara, a carro do Rodrigão, eu falei, caramba, nem parece ser 1.600, deslancha. É, vai bem. Vai, desenvolve, desenvolve. Aqui geralmente é redução, né? Não sei se é a sua etapa. Não, essa eu não sei qual é a relação dela, não. É, mas geralmente... Mas você é com ela que gosta de ter esse carro, porque ele me disse, né? Não é um carro que ele usa pra passear, rodar muito aqui no Rio de Janeiro. Sim, sim. É passear com a família de repente aqui, ou levar na escola, buscar. Mas ele gosta muito de pegar a estrada. Sim. E aí, cara, vai pra mim. Você não vai colocar dois quilos e meio aí, não, né, cara? Vamos ver o que dá. Pera, amor de Deus. Já demorou pra ter esse carro. Vai dar ruim, Rodrigão. Pelo do céu, cara. Só me falta, hein? Legal, cara. Para a turbina, uma Kombi Campo, né, velho? Muito legal. Ah, imagina, a família inteira dentro, a 200 porra, passando as crianças assim com o cabelo. É, lindo e maravilhoso, né? Mas é isso aí. Muito bacana, a plaquinha alemã, ó. É, você viu? Detalhezinho, e os detalhes do bagageiro aqui em cima também. O carro é legal, cara. Tem dois bagageirinhos aqui em cima que vocês podem ver. Mas eu quero ir pra interna desse carro, cara. Vamos começar aqui. Pode vir os dois aqui na frente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bem, Fritz, mais uma vez, mandou muito bem o detalhe dessa mesinha. A gente tem uma hastezinha aqui embaixo, que é o que prende ela. Pode dobrar pra poder fechar. Ó, ó. É, você tira, na verdade, né? Vai fazer a arte, olha lá. Não, não, você tira e tal. Eu achei que ela recolhia e tal. Baixa ali e já era, né? Mas é bem bacana. O que temos aqui numa Kombicamper? Fala pra galera que não conhece. A gente tem uma, basicamente, uma piazinha aqui, com água filtrada, tá? Isso aqui, muitas pessoas perguntam, como é o funcionamento disso? Fritz também que elaborou isso. Mas eu acho que é pilha, não é? Não, ele fez uma ligação direta aqui. Não, mas ele tem uma bateria isso aqui, ele não é... Porque as pessoas falam, mas como que o cara faz o encanamento da água aí? Ali ele botou dois galões de cinco litros, né? Um galão pra pegar o água, o esgoto. Sim. E o galão que eu compro daquelas garrafas de água normal. Só muda a tampa, rosqueio, pronto. Caramba. Que animal, véi. Vou no mercado, comprei o galão, rosquei, cinco litros, tá ali. Tá pronto, tá funcionando. Embaixo, temos o detalhe da geladeirinha. Não, aqui o que que é? Aqui ele fez um baúzinho pra guardar alguma... Algum compartimento. De repente o cara quer fazer um fogãozinho duas bocas pra colocar aqui em cima pra cozinhar. Pode botar, pode botar. Vai tranquilo. Geladeirinha. Geladeirinha. Aqui embaixo, né? Ó. Vamos abrir aqui, será que tem bebida aí dentro ou não? Ô. Ó. Gelando, hein, fi? Gelando. Gelando, cara. Rodrigão, posso dar um pitaco? Opa. Mas pitaco não, eu acho que falar um pouco... É... Sobre os detalhes que... Esse tipo de... Isso aqui é uma coisa que é bem... Eu não sei se eu posso falar que isso é tendência não, porque já tem bastante pessoas fazendo. Sim. Mas... É... Eu ainda vejo pouco. Pessoas pedindo. Que é esse tipo de trabalho, né? Ele parece uma costura eletrônica. Sim. Feita. Mas não é uma costura eletrônica. O que eu tava conversando com o Fritz, como que ele faz isso? Ele põe uma madeira por baixo, um EVA. E aí ele vem com o couro fazendo o formato. Então ele faz o formato que você quiser, velho. Se você quiser botar o símbolo da Porsche. Se você quiser colocar o nome do carro. Eu tava conversando com ele ontem e falaram... Cara, e é surreal isso aqui. Você olha, parece que saiu de fábrica, velho. O toque fica gostoso, né? Fica da hora, cara. Ficou bem legal. Isso foi você que pediu? Não, também. Tudo ideia deles. Tudo, tudo, tudo ideia deles. Mas você não conseguiu nem pedir opinião da cor, nada ou não? Como foi? A única coisa que eu pedi foi desconto. O resto eu não ganhei. Ei, mano. Mandou bem. Olha, a sequela não é boa, é ligeira, filho. Ô, Fritz, tem que te dar trabalho aí, hein? Ei, 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 ei. Claro, a sequela é ligeira, você tem que tomar cuidado com ele. Ó, então vamos entrar aqui, ó. Deixa eu... Opa, vou tentar entrar aqui na Kombi. Todos os detalhes aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Mano, eu sou grande, eu fico meio apertadinho aqui, mas faz parte. Ó, cinto de segurança aqui. Aqui também. Fora o detalhe do som. Nós temos tudo aqui embaixo. Tudo isso aqui é caixa de som, sequela? Tudo caixa de som. Maluco do céu. Dois lados. Aqui, o que temos aqui? Um compartimento pra guardar roupa, alguma coisa assim? Aqui a gente tem um armário pra guardar... Bando de coisa que a gente bota no carro, né? Barraca, cadeira de praia... E aqui? Eu quero saber um pouco, entender o detalhe disso daqui, velho. Eu também, fiquei curioso. Fiquei curioso aqui. Eu tenho que fazer um barulhinho aí. O que é isso aqui? Na verdade é um inversor, né? Pra ligar... Ah, é o conversor de 24 pra 12. É, divulgagem. Tá, entra aqui o 6.2 aqui. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Maluco, isso aqui no evento... Isso aqui no evento, você parou. É sucesso, né, Marcão? Pô, cara. Não, ó, outra. Nós estamos aqui hoje num sol de quanto? Você que é morador. 40 graus tá hoje. 40 graus, 40 graus. Rio de Janeiro, né? Você tá num rolê, nós fomos privilegiados, pegamos o Família Ferrugem com menos sol, né? Tava um dia meio que nubladinho, tava calor pra caramba, mas tá menos sol. Mas imagina, você chega num rolê, ó. Você tá aqui tomando uma gelada. Família, curtindo. Se você quiser bota uma tenda lá fora ainda, umas cadeiras, cara. Pô, uma sombrinha. E o mais legal, cara, que na Púbia é assim. Eu geralmente quando vou pra evento, eu levo uma roupinha separada, uma maletinha. Chego lá, mas tira o tênis, põe chinelo, põe coisa à vontade. Fogadão, né? Receba uns amigos, bate o papo, depois já era, cara. Fica rodando lá, pô. Fazer uma camper na tua Kombi, mano. É então, eu tô pensando nesse projeto, é pensado, é pensado. Você não precisa nem pagar com o hotel, gastar com o hotel. Para no posto, fecha as cortininhas, faz um ranguinho, dorme, tá tudo certo. Banco cama. Banco cama. Essa aqui é banco cama também, né? Banco cama também. Nossa, sensacional. O que que é aqui, ó? É então, isso que a gente tá curioso aqui, vamos lá. Isso daqui, eles fizeram uma iluminação daqui de baixo. Ah, já deu pra ver aqui, ó. Boa. Sim. LED, né? Um LED, fita de LED. Iluminação do... De baús, né? Tá. Aqui dentro? É. Ah, tem iluminação aqui dentro. Legal. E ele fez uma iluminação indireta, né? Olha aqui, cara. Que nem com o Luna aqui, ó. Sensacional, cara. Isso aqui vira uma mesinha aqui dentro também? Aqui vira uma mesinha, ele acopla uma mesinha aqui. E isso daqui é o suporte da mesinha, né? Ah, o suporte da mesinha. Aqui os copos, né? Copos, né? Copos, né? Copos, né? Se eu fosse o Sequel, se eu chegar, o Fritz só, adapta um Stanley aqui, assim, com uma geladinha. Só pra arrumar... É uma, é uma aí, Fritz. Ah, prepare, hein, Fritz. E é aconchegante, mano. Não, demais. É, parece que você tá numa sala mesmo. E ficou, né? O cheirinho do couro, cara. Mó capricho, cara. Se você, com ela, me fala... Bateria, cara. Você tem uma outra bateria? Tem, tem uma bateria auxiliar de 105 amperes, né? Uma estacionária que trabalha em conjunto. Tá. E aí ela toca o frigobar, toca USB, toca iluminação. E tem mais uma régua com umas tomadinhas, se precisar. E um inversor de 3 mil. Então, posso ligar um monte de aparelho 110. Você, a ideia... E não cair nada, né? Vai funcionar tudo certinho. Sim. A ideia da Kombi sua, você tem projeto pra fazer viagem em família, assim, aproveitar? Ou foi um estilo que você curte mesmo? É um estilo que eu curto, é um carro que eu gosto, né? E tem uma vontade, sim, de pegar a minha família e tudo. Acampar num... Legal, né? Né? Num camperzinho, ficar e curtir um final de semana. E... Mas que tem estrada. É, é. Marcão. O tesão é andar na estrada. Não, com certeza. Eu tô pensando isso aqui em Pomerú, hoje, meu amigo. Que hotel escambau, mano? Você tá lá dentro, só arrumar um lugarzinho pra tomar banho e já era. Tchau. Tô falando, cara. Você tem que fazer na tua. É vida, hein? Não sei quanto custa, também a gente não precisa nem entrar nesses detalhes, porque às vezes a mulher, não sei o que ela tá assistindo aí, né? Ele deve ter falado que custou 5 mil reais e custou, tipo, mais um pouquinho. Ah! 5, 6, 5, 6, 5, 6. É, não vou entrar nesse mérito, né? Mas compensa, velho. Eu acho que é um negócio que você vai aproveitar. É um dinheiro bem gasto. É, é. Cara, e olha o acabamento do teto dela aqui, ó. Ô, e é de pano. Pra quem não conhece ou quem já viu aqueles... Esse pano, eu falei com o Fritz, inclusive eu falei bastante sobre exatamente essa Kombi. Esse teto aqui, esse tecido, é justamente pra... Não é o mesmo, mas é bem próximo do tecido dos Volkswagen de 50, dos anos 50. Sim. Dos Brezel, dos Oval, que é aquele pano, né? Sim. É o mesmo, praticamente. Quase um linho, né? Quase um linho. Quase um linho, literalmente, cara. Um pano de sofá. Isso. Mano, fica maravilhoso. Bem, pra quem não viu, não conhece o Fritz, nós gravamos um vídeo lá, fizemos uma visita rápida aqui no canal do Rádio Volks. Vou deixar o link pra vocês aqui em cima. E também no Instagram do Marco Boteiro, que tá aqui embaixo. Tem um vídeo que ele fez lá, também mostrando um pouco sobre a tapeçaria Fritz. Exatamente. Certo? Certo. O Sequel tava lá, né? Eu conheci ele em Pomerode, eu conheci essa Kombi em Pomerode, ele foi com ela pra lá, junto com o Léo da... Você foi pra Pomerode? Foi. Foi, tava em Pomerode. Não, eu não vi, velho. Que animal, velho. Foi rodando ou botou uma Seguinha? Rodando, rodando. Foi com a família. Família da garagem, nós. Quero ver a esposa daqui pra Pomerode. Sem ar-condicionado. O ar-condicionado, não pretende colocar um arzinho aqui? Vou botar, vou botar. Aí é vida, hein, mano? Vou botar, vai ser o próximo upgrade dela vai ser o ar-condicionado e a melhoriazinha no motor de caixa. Esse cidadão aqui não gosta de ar-condicionado, não, ele foge de ar-condicionado. Cara, é assim, não, eu gosto no carro pra andar pequenos percursos ou percursos. Agora, você dormir com ar-condicionado... No toco? No talo! Não, eu tenho rinite alérgica, né, velho? Daquele jeito. Me derruba. Mais uma semana no Rio, você muda de opinião. Ah, com certeza. Mais uma semana no Rio, você muda de opinião. É isso aí, vamos lá fora. Galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal da Rádio Vox. Nosso último vídeo aqui, visitando o Rio de Janeiro. Queria agradecer o Sequela, obrigado, mano. Valeu, mano. Valeu, Rodrigo. Valeu o quê? Valeu o quê? Errou! Tá aqui do lado, tá aqui. Valeu, é isso aí, viu, mano. É isso aí. Os caras são osso, mas esse Sequela é uma comédia, mano. Marcão, obrigado por estar participando, interagindo com a gente aqui no canal. Vamos voltar mais vezes, vamos fazer vários conteúdos juntos, que além dos vídeos, né, por mais que a gente faça vídeos separados, eu pro meu canal e esse aqui, eu acho que é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo juntos aqui, com o seu canal. Sim. Mas a resenha que tá por trás disso tudo, conhecendo amigos, eu acho que é o mais bacana, conhecendo culturas diferentes. Nunca tinha visto pro Rio de Janeiro ficar tantos dias e... Ficar tantos dias, não conheci o Rio, e vim pra cá pra gravar carro, que é o que a gente ama, você tá maluco. Doideira, né? Vamos voltar mais vezes ainda. Com certeza. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixa teu like, se inscreve, compartilha e sintoniza no canal da Rádio Vox. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.